Ato buca até neconeva progresso no desafio nebe instituição segurança no defesa enfrenta durante tina em rimro a sanul recensia, Ministério Defesa no Interior realiza sorumoto loron ida e a salão encontro Ministério Finanças a Itaraclaran a semana ne. Ministro Defesa no Interior Interino Filmino Paesão Hateten sorumoto evaluação ne, iniciativa nebe russi liderança instituição Pentele no FFDTL, atual avaliação ba serviço conaba segurança banação. Mas que tina ida liuba instituição ruane hala on a serviço diak, maibê precisa na fatin iha avaliação atu bela ajuda dia bebei qualidade instituição ruane iha futuro. Avaliação total para a segurança na União, avaliação itarona o seu sem-farroto, o seu comandante Pentele, e depois o seu house e ralo, portanto, resumo ida para a avaliação ruane e quais são as medidas concretas para Itatola para 2020. Se festar o maior general FFDTL e o maior general Leriana Timur apela para oficiais superior FFDTL e de IDAC, tem que muda karater horisai lutu banação lolos. Primeiro, tem que mudar mentalidade, carater, e a luta para a nação. A luta é uma corrente que envolve oficiais subalternos, capitães, oficiais superiores, tanto a polícia quanto a FFDTL. Marca a presença é Sor Moutoné, além de ministro de defesa no interior interino Filomeno Paissão, o secretário-estado de proteção civil Alessandrino Xavier de Aroso, sefistado maior-general FFDTL, maior-general Lerian Antimor, comandante-geral Pentele e comissário Faustino da Costa, oficiais no Mão Superior Cira-Russa e instituição Pentele no FFDTL. Napoleão Xavier, Zuvial da Costa, Zé Amém.